Saudações pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho do desidratador solar de alimentos ou para os mais íntimos, o secador de frutas. A gente vai ter uma ideia do material que ele é feito, de como preparar algumas frutas antes de colocar nele e ter a ideia dos gastos e de como agregar valor para produzir frutas secas. Bora lá? O secador funciona da seguinte maneira, a luz solar atravessa o vidro e aquece o interior da caixa. O ideal é que aqui dentro seja preto e fosco porque a cor absorve mais a radiação solar. O ar frio entra por esses buracos aqui embaixo e quando é aquecido ele sobe, passa por essa grelha que está aqui na meia altura e sai por esses buracos aqui em cima carregando a umidade do alimento. Todos os buracos são protegidos por uma tela metálica para evitar a entrada de insetos. A caixa é feita de madeira com 1,5 cm de espessura. Esse material é um bom isolante térmico, evitando que o calor seja perdido pelas paredes da caixa. Como podemos ver nessas imagens, o desidratador tem 15 cm de altura, 43 cm de largura e 43 cm de comprimento. Ele é fechado com um vidro de 41,3 x 42,2 cm e 6 mm de espessura. A área útil interna é de 40 x 40 cm. Se você for fazer o seu desidratador com materiais diferentes desse, é importante não usar materiais que acabem liberando substâncias tóxicas quando aquecidos, porque afinal a gente está tratando de alimentos, né? Agora a gente vai ter uma ideia do valor que consegue agregar o alimento depois que ele passa pelo processo de desidratação. Os valores usados como base para essas frutas são de um sacolão aqui da cidade de Botucatu no mês de junho de 2021. Então elas podem apresentar algumas variações de acordo com a cidade que você está ou da época do ano que você está assistindo a esse vídeo. Vou usar a banana como exemplo para mostrar como a gente faz os cálculos com as demais frutas. Então, uma banana danica, ela pesa 103 gramas. Uma banana passa pesa 16 gramas. Se a gente dividir 103 por 16, a gente tem um valor aproximado de 6. O que isso significa? Que para produzir 1 kg da banana passa, a gente precisa de 6 kg da banana com casca. Aqui em Botucatu, a gente pagou 3 reais o quilo da banana. Então se a gente fosse produzir 1 kg da banana passa, a gente ia precisar de 18 reais. E numa loja de produtos a granel daqui da cidade, o valor cobrado pela banana passa é de 32 reais. Que dá uma economia de 14 reais produzindo a nossa própria banana passa. Agora vamos dar uma olhada nas outras frutas que a gente desidratou. No caso da maçã, são necessários 14 kg para produzir 1 kg da fruta seca. Isso tem um custo de 63 reais e é vendido por 83 reais. Já no caso da manga, a gente precisa de 10 kg para produzir 1 kg de manga desidratada. Com custo de 45 reais e a venda por 80 reais. E para o delicioso abacaxi, a gente precisa de 6 kg dele para produzir 1 kg de abacaxi desidratado. Com custo de 27 reais e a venda por 80 reais. Sabendo dessas informações, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre como preparar as frutas antes de desidratar. Bora lá? O primeiro passo é lavar bem as mãos. Lembre-se de esfregar entre os dedos e o punho. Inicialmente, esfregamos a casca das frutas em água corrente. Naquelas que são mais sensíveis, usamos uma esponja. E naquelas com casca mais firme, como por exemplo o abacaxi, podemos usar uma escovinha. Após essa primeira lavagem, as frutas devem ficar submersas em água clorada. Foi colocada uma colher de cloro para cada litro de água. Fechamos o recipiente e aguardamos cerca de 10 minutos para a higienização das frutas. Passado esse tempo, escorremos a água e colocamos as frutas em uma superfície limpa. Enchemos novamente o recipiente e adicionamos uma colher de cloro para cada 2 litros de água, onde colocaremos as frutas já descascadas e fatiadas. Escolhemos sempre os frutos mais maduros, pois eles têm um teor de açúcar maior. No caso da banana, depois de descascá-la, passamos as costas da faca para retirar aquela membrana superficial que reveste a fruta. Assim, a banana passa fica bem escura, muito parecida com a comercial. Na foto, é possível ver a diferença na coloração. A da esquerda teve a membrana retirada e a da direita não. Já a manga descascada é cortada em fatias, que não podem ser muito pequenas, porque depois da desidratação, ela vai diminuir muito de tamanho. Lembre-se de eliminar quaisquer partes que não tenham um aspecto saudável. E dê preferência para variedades de manga menos fibrosas, como a Palmer. O abacaxi, após descascado, foi cortado em rodelas e teve o miolo retirado. Por ser uma parte mais fibrosa, ela não fica tão gostosa quando desidratada. Todos esses frutos picados devem ser colocados rapidamente na solução que preparamos anteriormente. Frutas que oxidam facilmente, como a maçã, devemos fatiá-las dentro de uma solução com água e limão. Assim, elas escurecem menos. As frutas permanecem na solução clorada por 10 minutos. Dessa forma, eliminamos a maior parte dos micro-organismos que poderiam estragar nossa produção de frutas desidratadas. Para garantir a higienização, antes de colocar as frutas no desidratador, fazemos uma nova lavagem das mãos. Escorremos a água e acomodamos os frutos sobre a tela metálica, evitando a sobreposição dos pedaços. Agora que nosso desidratador está cheio, fechamos o vidro e deixamos no sol. Ah, pessoal! Lembre-se de deixá-lo num lugar que bate bastante sol, hein? Se você sabe onde é o norte, deixe o desidratador levemente inclinado nessa direção, pois aqui no hemisfério sul é o lado que recebe mais radiação solar. Dependendo da época do ano, o processo todo pode durar até 3 dias. É importante que a caixa seja recolhida todo final de tarde, para não ficar exposta à umidade da madrugada. Nessas imagens, podemos ver os frutos desidratando ao longo dos dias. Olha só como eles diminuem! Conforme as frutas vão ficando prontas, elas já podem ser retiradas. Nessa foto, reparem no termômetro. Está marcando mais de 60 graus. Nosso desidratador é um sucesso! A vantagem de ter um secador em casa é que a gente evita perda por não conseguir vender os nossos produtos, caso a gente produza. Se for realmente um produtor, dá para agregar valor. E se for um consumidor, a gente acaba economizando um dinheirinho, né? Espero que esse vídeo tenha te animado a produzir suas próprias frutas secas em casa. Até logo e ortemos! Tchau! 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 Obrigado.